Música Música E um do Rio de Janeiro para São Paulo galera, mil decente Música 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 Bora! Bora! Primeiro via Guarulhos Útil, picota Suzena de Puerto Soares para o Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro para Angra Costa Verde Vem! Deu! Beleza Fala comigo meu brother Fala na creche e eu participo Motorista Andres Tome junto, pode abraço, está no canal Vizoologia Brasileira 2 aí galera, o motorista Anderson pediu que eu botar os créditos lá que ele também está participando São Paulo para o Rio de Janeiro Expresso do Sul de Barra Mansa para o Rio de Janeiro Cidade do Aço Rio das Oso para o Rio de Janeiro Serviço da Meio e Um Valeu meu irmão Beltur, carro extra Carro vazio Do Rio das Oces para o Rio de Janeiro Beltur, a serviço da Meio e Um Carro vazio, tá galera? Do Rio das Oces para o Rio de Janeiro Minho Ute De Valência para o Rio de Janeiro Minho e Um De Pirapetinga para o Rio de Janeiro Minho e Um Ponte Nova para o Rio de Janeiro Unida Minho e Um do Rio de Janeiro para Arraial do Cabo Minho e Um Do Rio de Janeiro para Arraial do Cabo Minho e Um 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 Do Rio de Janeiro para Arraial do Cabo Meio e Um Minho e Um Minho e Um 10,40 Me deu pra identificar a linha, galera Útil Não identificada Sampaio, galera De Lafayette Para o Rio de Janeiro De Lafayette Para o Rio de Janeiro, galera Sampaio Oi 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 Tô ouvindo Tô ouvindo 50 reais, minha mãe Eita Isso aí vai ir pra baixo Pode Mais de mil e um vindo ali, galera Carro vazio Tá escrito que veio para o Rio de Janeiro Mas itinerário não identificado Tá escrito que veio para o Rio de Janeiro E aí E aí E aí E aí Aí galera, MIE 1, MIE nonificada, só está inscrito para o Rio de Janeiro. Movimentação Rodoviária Novo Rio, para quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, tá? Beleza galera? Então vamos que vamos aí, que hoje nós vamos gravar bastante vídeos hoje, tá? Vídeo especial final de ano. 2019 Expresso do Sindanero São Paulo para o Rio de Janeiro Mil e um de Kisamã para o Rio de Janeiro via Macaé. Kisamã para o Rio de Janeiro via Macaé. Pasta Verde e o Janeiro Angra, que vocês... Águia Branca, serviço da Espresso do Brasileiro, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Valeu, Marinha, tamo junto. Rio de sete. De São Paulo para o Rio de Janeiro, Águia Branca. Do Rio de Janeiro para o Arraial do Cabo, mil e um. Valeu, Marinha, tamo junto. Boa viagem aí. Isso aí. Cruzologia Brasileira 2. Um salve pra vocês, pra vocês e todos os passageiros, boa viagem. Tamo junto. Cabo lotado, do Rio de Janeiro para o Arraial do Cabo, mil e um. Valeu, meu chefe. Tamo junto. Rio de Janeiro, vassouras, útil. Tchau. Contígio, São Paulo, Parapá, Parapá. Parapá, Parapá, Parapá. E a rodoviária não morreu. Parapá, Parapá, Parapá. Parapá, Parapá, Parapá. Parapá, Parapá. Parapá, Parapá. Só lazer, turismo. Parapá, 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 Parapá. Parapá, 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 Parapá. Tu tá de barco! Pega ele, tá de barco! Pega ele, tá de barco. Pega ele, tá de barco, aí. Rio de Janeiro Cabo Frio, a serviço da 1001. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rio de Janeiro, Alim Paraíba, Rio Doce, Rio de Janeiro para Nova Viburgo, 1001, Rio de Janeiro, Saquarema, a serviço da opção.